Salve rapaziada, Baweb aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez esse é a reação a análise de um compilation muito brabo Mas antes de começar essa brincadeira, eu gostaria de pedir o seu like nesse vídeo E a sua inscrição no meu canal, porque todos os dias eu tô trazendo vários vídeos pra vocês Então faz essa que vai me dar uma ajuda muito grande Além dos vídeos, eu tô trazendo lives às 7 horas lá na Twitch Então me segue lá, minha conta é BawebMC Ou você pode ir pelo banner do meu canal e clicar no ícone Não posso deixar o link na descrição por uma questão de regras do YouTube Mas segue lá na Twitch pra me ajudar muito E a live vai ser braba às 7 horas Então, já deixou o seu like, já se inscreveu, já seguiu lá na Twitch Mais um recado pra você Amanhã estarei no Podmestre às 3 horas da tarde Então fica de olho que o bagulho vai ser doido Provavelmente eu vou deixar algum vídeo programado ali pra parte da tarde Parte das 6 horas, 3 horas, enfim, não sei Mas é vídeo programado, então não sei se vai ter live amanhã às 7 Creio eu que não, que depende do horário que eu vou chegar em casa Mas amanhã no Podmestre às 3 horas, hein Cola geral que o bagulho vai ser doido Então vamos pro vídeo de hoje Que é quando a rima pega na ferida do canal Rap Sem Cor Acredito que esse pega na ferida deve ser alguma coisa pessoal Alguma coisa que mexe com o emocional da pessoa Então, achei interessante Você mais de longas, 3, 2, 1 Primeiramente você me levou pro trem Mas falar que você me sustenta Não é orgulho pra ninguém Então, se lamenta nós da mesma área Então se unimos porque ela tá muito precária Irmão, você sabe como era nas batalhas Só que falar que me ganhava era a sua falha Porque ser mais escroto não deixo pra depois Porque pelo que eu lembro pra mim tá 9 a 2 Irmão, tá porra, igual o B2 Gente ali, você não é o MC Quer jogar na minha cara, das vezes nessa linha Se é pra falar, você é cria, mano Seu vulgo era a calcinha Eu vou fazer a rima O seu pistola é chato e ele me desanima Eu te bato na moral Você sempre espera o momento de mandar um assunto pessoal Então, por isso que eu sou cria Você falou do 3, era isso que tu queria? Deixa disso, é idiota Eu brigo com ele, pra ele parar com o chifre Que ele te coloca Essa foi monstra E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Eu sou um trap sá Acho engraçado Você é cria das batalhas, mas abandonou Referências internas, né? Você até que tinha sido um complô Mas seu hype foi embora Junto com as patifarias De repente você lembrou Que as batalhas existiam Está bolado que o Choice voltou a mandar bem no instrumental Eu prometi em 2017, eu vou voltar pro Nacional Trajetório, tem uma história E nessa porra tem derrotas e glórias Ele volta pro Nacional Pra agradar o povo Pra tomar um pau na cara Pro Playboy de SP de novo Píli Mande com puro osso É claro que você vai roubar É isso que você faz com os outros, né? Esse é o papo Olha só Eu tô falando esse papo Que você não entende a sua porra Tô roubando coisa dos outros Não tá entendendo Porque eu vou com a fé Os cara falaram de carnaval Eu tô pegando os outros Roubando os outros Roubando sua mulher Cê tá ligando mano Cê tá ligando O salvador O carnaval já passou Ele não entendeu O meu amigo Cê já pode tirar Sua fantasia de bandido Demorou Eu mando viva na hora O carnaval já passou Cê tá drogando até agora Forte abraço Pegou no pessoal, hein? Antes de bater um milhão Você é um otário Mas antes de bater um milhão Contra mim Consulta os universitários Aê É só o saco é quem pega Silvio Santos Aí rimando contra mim É só ficar os prantos Pode crer E deixa eu te dizer E antes de bater um milhão O Guinho bateu em você Tá ligado Então eu tento escutar Que eu sigo nessa vida Mano, eu vou escutar Forte Você sabe Não elabora Como o que o Christian Não elabora Ele ficou famoso Pegou a sua moza E te jogou fora E o que que você Tá reclamando É o que o Christian 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 Demorou Sua casa cai Não é Osama Você só conhece A torre do Wi-Fi Aê Essa é velha, hein? Você não performa Hoje eu mudo o jogo E honro a minha dama Demorou Você não foi racional Você honra a sua dama Mesmo a que te abandonou Antes do Nacional Você pauta de ser alguém no sal Te abandonou E você ficou em depressão Vai 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 Sabe o que é engraçado Mano, tá ligado Que eu sigo aqui Sem desmerecer Eu vou confirmar Eu vou confirmar Eu vou terminar Seu próximo Não vai ser você Porque eu não preciso tirar Você Eu sou sábio E igual a tu É que você é tão lixo Tão lixo Tão lixo Que a natureza cuida Demorou Você que é bola de tira Mas pra mim Gota é o escroto Já que você fala que tira Tira as suas letras Da letra dos outros Seu nome 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 Pegou no saco Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome E aí ela demorou. Referência interna, mano. Foda-se, deve ter sido um monstro. Tá bom. Eu não posso entrar na creche. Já faço esse fim. Quem lembra da gordinha, você não entra no cobrinho. É mesmo. Essa aí. Oh! Eu ando com o Baweb, Milhouse e Luan. Todos os caras, nenhum é o bosta. É os caras que guardam a sua caminhada ou é os menos os caras que você virou as costas. É fixe, velho. Fica calminho, meu pai. Você ainda é freguiça. E aí, faz barulho pra esse round. Para, perto, stalker. Você não stalker. Atá, te quebra, barraco, drize. Nicolás, volta e porque você é burro. DJ Galvão, né a dona. Vou te bater no slime. Tu, tu, ti, ti, tia. Leituna, valeu. Essa eu não lembro. Eu reagi já, mas não lembro. Eu sou doidão, quer falar que eu sou cidoca. Logo o cara que fica doidão de chimarrão. O que é o chimarrão? Mas se eu estarem nerdinhando, tudo bem, né, meu mano? Cada ser humano entende quando ficar doido. Até porque é um ponto de vista. E em cima do instrumental. Pois pro louco, todo mundo é louco e só ele é normal. Por isso eu tenho mandado quando eu faço. Estou mandando aqui no momento. Se todo ser humano fosse pro hospício, entenderia o que é tratamento. Ele fala que eu moro, que não sou stalker. Mas no nacional ele falou que eu tô zandio. Eu preferi o Nicolás Walter. Verdade. Calma, tem que pensar porque não é stalker. Esse cara eu gosto, eu prefiro o Nicolás Walter. Ih, rapaz. Aham, 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 aham. O crão que escreve minha parte. Olha só, vacilão. Eu tô estourando pelo Brasil. E você? Não? Olha só. Qual que é a fita, meu mano? Comum? Tá assumindo que você é meu hater número um? Não sou não. Tô na minha. Tô estourando pelo Brasil. É o MC Biribinha. Não adianta, porque eu tenho muita humildade. Tenho muita humildade. Essa foi Vapo também. Vapo, véi. Muito foda. Compilation muito foda. Gostei, véi. Parabéns pra quem fez compilation. Porque esse aí tá englobando todos os estados, todas as batalhas, todas as épocas de muitas rimas que pegou na ferida, véi. Sejam elas feridas cômicas ou feridas que a pessoa fica puta mesmo, tá ligado? Tem vídeo tudo aqui. E já explicando, eu sempre tenho que explicar quando aparece um compilation, aquela que eu sou citado, que o Basque fala. Eu ando com o Baweb, Milhouse e Luan. Nenhum dos caras é um bosta. É os caras que agora a sua caminhada ou é os caras que você virou as costas? Dando a entender que o Yonggi virou as costas pra mim. Não, gente. Yonggi nunca virou as costas pra mim. Sou parceiro do Yonggi. Também sou parceiro do Basque. Foi só uma rima pra mexer com o emocional do Yonggi. Que o Basque soltou ali na hora. Porque ele sabia que isso ia balancear o Yonggi. E tipo assim, o Basque só citou os caras que ele anda mesmo. Porque ele anda comigo, ele anda com o Luan, ele anda com o Milhouse. E foi os caras que ele viu ali, tá ligado? Eu tava atrás da câmera. Então ele deve ter olhado assim, tá ligado? Então são os caras que é parceiro dele e que anda com ele e que tava no momento que ele citou, você entendeu? Então foi mais um jogo de cintura. Não tem um problema nenhum. Yonggi, sou parceiro do Yonggi. Sou parceiro do Basque. Sempre tenho que explicar isso quando aparece que as pessoas criam as teorias da conspiração. Como se eu tivesse uma rixa com o Yonggi, algo do tipo. Ah, o que o Yonggi te fez? Nem fez nada, gente. Não fez nada. É só uma rima que mexeu com o emocional do Yonggi. Foi a estratégia do Basque. Sou parceiro dos dois. Mas falando do compilation agora. Compilation bem legal, que nem eu disse. São rimas mesmo que pegam na ferida. A gente tem deidas partes cômicas, como essas deidas do Basque. Que são mais pra deixar o cara puto. Como outras ali, que nem a gente viu no Espírito Santo, que são referências internas, né? Tem de tudo aqui, velho. Eu vi muita rima de muita batalha diferente. Muito legal. Esse compilation tá mais, velho. Sério, tá muito bem feito. Tá muito engraçado. Dá pra dar uma risada. E é até engraçado que tem um... Ah, tem uma aqui que é a do Kante contra o Mike. Os caras empurram a Jessiquinha ali, velho. Eu sempre vou... Na hora que bota os caras empurram a Jessiquinha, ela aparece assim na câmera. Mano, os caras arregaçam a mina ali, velho. Empurram ela que nem merda, velho. É foda, mano. Esse bagulho de plateia é complicado. As pessoas se empurram, velho. Sempre dá bosta, velho. Não é à toa que teve aquela vez do... Do Renanzinho lá contra o brinquedo, que ele mandou a rima. Eu sou feio, mas eu vou além. Por que você quer saber o endereço se você mora lá também? Que aí todo mundo invade o bagulho lá. E aí aparece o Renanzinho com a mão na boca, assim, mano. Os caras dão um gancho nele, velho. O cara saiu com o maxilar todo fodido lá, velho. O dor no dente, enfim. A plateia vai à loucura, velho. Tem várias aqui, né, mano? Tem umas aqui que são filha da puta, mano. A do Krauk aqui. Antes de bater um milhão, o Guinho bateu em você. Mas o Lerashi, velho. O Lerashi também dá muita pala, velho. Se acabado de rolar aquele bagulho do soco, tá ligado? Ele tinha que tentar ir pra um outro lado, mano. Tudo esses negócios de bateu, mano. Evita essas palavras, irmão. Vai pra um lado ideológico, pá. Porque ele saiu como otário. Porque, tipo assim, ele caiu contra o Lerashi. O Krauk e o Lerashi, né? Pô, o Krauk, entre aspas, bateu no Guinho, né? Bateu na batalha. Não bateu na porrada. Bateu no Guinho. E o Guinho bateu no Lerashi. Então é como se o Lerashi fosse o saco de pancada do saco de pancada. Na interpretação de batalha. Então ele tinha que ter ficado na dele, velho. Ele deu todas as armas pro Krauk utilizar, velho. Tanto é que na hora que ele fala, bateu um milhão, o Krauk faz assim, ó. Ele deu um sorrisinho. E na hora ele pensou, bateu, bateu. Ah, tá fudido. Tem umas outras aqui também que eu acho que tão muito loucas. Essa do Salvador, eu acho que os dois se representaram. O Krauk, ele fala, tira sua fantasia de bandido. Foi uma rima boa. E aí o Salvador já veio e tirou sua fantasia de drogada. Então eu sou filha da puta. Surreal, velho. Surreal, mano. Gostei também desse lance aqui de mostrarem o pedaço pra entender a referência. Que é aquela da Kobi ali que o Kronos mandou. Os caras botou depois o pedaço que ele explica o que é o negócio. O negócio da mina da Kobi. E também colocaram a do Nikolas Walter. Quando ele manda pro Drizzi aparece o pedaço que o Drizzi fala do Nikolas Walter no caso. Sugestão que eles podem fazer, que nem eu vejo no centro das batalhas. Porque acho que os compreletas tem que se aprimorar juntos. Uma sugestão pro Rap Sem Cor. Quando for fazer esse vídeo explicando de onde que é a referência. Por exemplo, ao invés de colocar o Nikolas Walter avassando o Drizzi. E depois o vídeo do Drizzi falando do Nikolas Walter. Coloca assim. Faz uma intermediação de telas. Na hora que o Nikolas estiver mandando. Vocês mudam a tela por um segundo. Do Drizzi falando o bagulho. Só que sem som. E com o som da rima do Nikolas Walter. Tá ligado? Porque aí vai dar pra entender que isso realmente aconteceu. E vocês vão economizar tempo de vídeo. E fica mais didático. Digamos assim. Sugestão pra vocês aí. Não sei se vocês sabem fazer isso na edição. Mas acho que vai ficar mais legal. Enfim. Essa é do Nikolas também. Né mano? Quebrou as pernas do BMO de um jeito que... Isso é louco. Tem muitas aqui né véi? Enfim. Eu podia comentar uma por uma. Mas o vídeo ia ficar muito longo. Às vezes eu faço isso. Vocês estão ligados? Mas enfim. Vídeo muito foda. Gostei. Tamo voltando aí gente. Aos poucos. Trazendo os vídeos pra vocês. Comentem aí. Deixem o seu like. Porque vai ajudar muito. Comenta batalha. Eu preciso de batalha gente. Porque o Compilation. Eu tenho três canais pra pegar infinitos vídeos. Eu sempre trago o Compilation. As batalhas tão meio que acabando né? Porque. Tô tendo que pegar muita batalha antiga. E tal. Então comenta bastante de batalha. Que batalha é o que eu tô escasso véi. Eu tenho já uma lista com um monte que vocês me mandaram. Só que eu não tô soltando direto também. Porque vocês não tão me dando engajamento em batalha sem view. Então eu tô revezando com uma batalha. Que tem um pouco mais de view. Uma que tem um pouco menos. Porque também querendo ou não. Isso é meu trabalho. Eu preciso conseguir um número de views legal também. Pra manter a frequência. Então eu peço encarecidamente. Que vocês me recomendem batalhas boas. Por favor. Batalhas boas. E se for desconhecida. Boa também. Não seja uma desconhecida ruim. E se quiser com análise com nota. Põe entre parênteses. Análise técnica. Análise com nota. Algo do tipo. Então deixando isso bem claro. Pensa bem na batalha que você vai recomendar. Não recomende a batalha. Só porque em um pedaço ela foi boa. Recomende. Se a batalha ela foi boa. Na grande parte. Uma batalha interessante. Resultado duvidoso. Se o resultado for duvidoso também. Só recomenda. Se for um resultado duvidoso. De uma batalha boa. Se for uma batalha ruim. 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 Com resultado duvidoso. Eu não tô nem aí. Nem me manda. Então. Porque assim. É uma coisa que tem que ser legal pra mim. Tem que ser legal pra vocês. Não adianta ser uma coisa que. Que é um momento da batalha. Que é engraçado. E o resto é ruim. Então. Tenha isso em vista. Pra ficar legal pra todo mundo. Enfim. Acho que em relação aos vídeos é isso. Novamente reforçando aí. Live daqui a pouco. Às 7 horas. Lá na Twitch. Trocar bastante ideia com você. Jogar. Enfim. Tumultuação. E amanhã. Estarei no Podmestre. Às 3 horas da tarde. Por volta desse horário. 3. 3 e pouquinho. Fica de olho. Já anota aí. Em algum lugar. Põe o cronômetro aí no seu celular. Baweb no Podmestre. Às 3 horas. Pra você não perder. Porque vai ser muito louco. Eu não estou indo lá pra lavar roupa suja. Mas óbvio que assuntos polêmicos. Vão vir à tona. E eu vou falar tudo. Não vou me segurar em nenhum momento. Em nada do que eu vou falar. Eu vou falar. Tudo que tá entalado. Tudo que tu sabe ser dito. Mas não estou indo lá pra isso. Estou indo lá pra trocar ideia. Fala sobre mim. Mas os assuntos polêmicos vão vir à tona. Vocês sabem disso. Então se você quer saber o que aconteceu. Nos últimos tempos. Vai lá. Que vai ser um papo muito da hora. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então. Não esquece. Amanhã no Podmestre. Às 3 horas. Fica de olho. Mas é isso gente. Não tem muito mais o que falar não. Parabéns ao Rapps em Cor. O compilation ficou bem legal. Gostei. Recomendo. É uma parte 2, 3, 4, 5. Desse tipo de rima. De pegar na ferida. É um tipo de coisa bem interessante. Da gente estar assistindo em compilation. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like. Se inscreve no canal. Cola na live da Twitch. Já já. 7 horas lá na Twitch. E me segue no Instagram. Bruno Baweb. Tamo junto. Satisfação. E é nóis. Tchau. Tchau.